Se você quer ganhar de mil a três mil reais trabalhando na internet, essa é a sua hora. Aqui na descrição tem um link de um curso de apenas 50 reais que mostra que é possível ganhar bem trabalhando em casa e ter uma renda extra. Acesse o curso. Fala rotineiro, está começando mais um Rotineiro News e vamos para a notícia de hoje. O famoso vidente Carlinhos tinha previsto há um tempo atrás que o apresentador famoso da Atena deveria cuidar mais da saúde porque ele via um certo tipo de problemas de saúde acontecendo com o da Atena logo. Essa previsão foi no ano passado e no dia de ontem o apresentador precisou ser internado às pressas depois de sofrer um mau súbito. Ele está internado passando por vários exames para saber o que realmente está acontecendo. Seria essa a previsão do vidente Carlinhos se concretizando? Eu vou rodar o vídeo para vocês da previsão e depois opinem nos comentários. Bom rotineiros, o vidente Carlinhos, o vidente mais famoso aí do Brasil, fez mais uma de suas previsões. Dessa vez ele falou do Marcelo Rezende que foi descoberto um câncer ali. O vidente Carlinhos não fez uma boa previsão sobre ele, mas enfim, eu quis trazer aqui para vocês da mesma forma e ele também mandou um recado para o da Atena. Bom rotineiros, vamos assistir esse vídeo e depois vocês palpitem aí nos comentários se vocês acreditam ou não nessas previsões ou se você acha que ele usa da coincidência, que ele é um charlatão, enfim, eu vou respeitar todos os comentários. Vamos para o vídeo. E o Marcelo Rezende, a gente acompanhou a questão da doença dele, tem alguma... Bastante gente perguntando... Marcelo Rezende, só para você ter uma ideia, ele é um desbravador nordestino. Pensa num homem batalhador, direito, um cara que tem que falar, falar na cara, que nem eu. Ele e da Atena são caras que eles merecem, meu Deus, os caras fazerem uma estátua bem grande deles, colocam talentosos para a televisão, sabem fazer um programa de televisão, mas não se cuidam. Ah, mas eu vou no médico, eu tenho o melhor médico. Não, não adianta você ter o melhor médico e você viver para a televisão. O Marcelo Rezende só viveu para a televisão até hoje, esse cara começou cedo, batalhou muito, sofreu muito na vida, tudo que ele tem hoje de muita luta, tanto só ele como o da Atena. Aliás, essa mesma deixa que eu estou falando aqui agora, você é para o da Atena. Viu, da Atenão? Você não cuida da sua saúde não, viu? Você não começa a fazer correria, fazer ginástica, andar, fazer bastante caminhada. Então, revoltando ao Marcelo Rezende. É um homem que, infelizmente, está passando por uma fase muito difícil, e vai ser difícil ele revirar esse quadro dele. Dificilmente o Marcelo Rezende vai revirar esse quadro dele. Eu lamento muito, tenho o maior carinho pelo Marcelo Rezende, assisto o programa dele, amo o seu programa, mas você esqueceu de você. Para viver a televisão, entendeu? E a mesma coisa acontece com o Edir Macedo, a mesma coisa acontece com o da Atena, está mais ligeiro, claro, o da Atena, mas a vida dele chama-se televisão, 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 televisão. Então, Deus diz, faz sua parte que eu faço a minha. Se você na Terra não faz a sua, só trabalha, 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 trabalha. Você acha que essa doença pode ser algo que... Não, não pode ser. Eu estou falando para vocês, infelizmente, será muito difícil o Marcelo Rezende revirar esse quadro. Claro, eu quero que as minhas palavras sejam de mentira, porque você descracheou na televisão. E que Deus dê saúde a ele. É um baita maravilhoso homem, que eu admiro muito, Marcelo. Mas está difícil a situação. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.